Olá meninas e meninos, bem vindos mais uma vez aqui ao canal e é um novo vídeo e desta vez vai ser o vídeo de produtinhos acabados do mês de maio Bom, são muitas coisas como é hábito e então vamos lá começar Para o fim ficam as coisas da bebê, como vocês já estão habituados Só virem barulho, é ela que está aqui ao meu lado porque tem que ser, pronto Por isso se ela começar a resmungar, não liguei Pronto, então eu vou já começar pelas toalhitas que eu acabei Eu acabei com estas toalhitas da Bontê, que é a marca do mini preço São toalhitas íntimas, com camomila e aloe vera, zero parabéns E eu gostei bastante, elas custam 99 centímetros e trazem 20 toalhitas Gostei muito, são umas boas toalhitas, têm muita leção e o cheirinho é muito agradável Recomendo Depois acabei com estas, que também são do mini preço, mas são toalhitas de WC Traz 60 toalhitas, elas até vêm num pack com duas, duas embalagens destas E estas são com frutos do bosque, elas cheiravam muito bem, eu gostei bastante E têm a tampinha que ajuda a conservar o produto por mais tempo Gostei bastante delas, são muito boas e eu vou continuar a comprar Porque eu agora estou fã deste tipo de produtos Depois, acabei com estas da Brevia, que são as toalhitas de tirar a maquilhagem Eu normalmente não uso nos olhos, eu uso só no fim para me certificar que a maquilhagem Fica toda bem retirada Eu compro na loja dos chineses, estas custaram 1 euro e são de laranja Eu gosto mais deste papinho, meninas, porque este cheiro é muito enjoativo Este cheiro a laranja é o cheiro mais estranho de laranja que eu há uma vez cheirei Por isso, elas têm bastante produto, tiram bem os restos de maquilhagem Mas eu não vou voltar a comprar estas porque o cheiro enjoa imenso, eu não gostei nada Próximo produtinho, é um xampão da LR, é um xampão de cor, de açaí e bagas Miritiros, se não me engano, penso que é isso Tem 200 ml e eu gostei imenso deste produto Eu adorei este produto Ele fez muito bem ao meu cabelo Deixa o cabelo super hidratado e a cor fica mais brilhante Realmente o cabelo fica mais brilhante Gostei bastante Sem dúvida que eu vou voltar a comprar quando terminar os que eu tenho ali ainda Para proteção da cor Próximo produtinho, eu compro na Primor Que é da marca Beauty Formulas Que é um xampão de leite de coco Que hidrata e repara o cabelo Ajuda a restaurar e a dar brilho Ele tem 200 ml e eu gostei Gostei para a primeira lavagem Porque eu usava como primeiro xampão Porque ele era transparente Eu achava que sozinho ele não lavava o cabelo suficientemente bem Porque a espuma não é assim muito abundante Eu sinto que ele lavava o cabelo Mas que não era em profundidade como eu gosto de sentir o cabelo Pronto, sozinho eu não gostava dele Por isso eu usava como primeira lavagem E assim ele funcionava muito bem E ele é super barato Agora também da Primor eu comprei o xampão e o amaciador e adorei Adorei, foram muito bons Duraram imenso tempo e hidrataram muito bem o meu cabelo Gostei muito enquanto andei a usar Eles são da macadamia E tem extratos de óleo da macadamia É o xampão que ajuda a revitalizar e hidratar o cabelo Que tinha 300 ml E eu gostei muito Ele é muito bom E já para não falar O cheiro é delicioso, não é meninas? O amaciador é a mesma coisa Também era ótimo Ajudava imenso a desembaraçar E deixava o cabelo nutrido, hidratado Eu gostei bastante E vou tornar a comprar Sem dúvida Recomendo muito Eles são muito baratinhos na Primor Eu deixo o site em baixo para vocês irem ver Depois da capicilin Eu acabei com este gel de pentear Que é um gel de ativar os cachos Sem ser preciso passar por água Vocês aplicam como um creme de pentear E ele ajuda a definir os cachos E a controlá-los supostamente por 24 horas Por 24 horas eu não acho Mas realmente deixavam os cabelos lindíssimos Uns caracóis bem definidos e bem bonitos Com efeito molhado Que eu adoro ver Com aloe vera, depantenol e colagênio Para cabelos cacheados e ondulados Efeito extra brilho Adoro, só tenho pé na loja Onde eu comprava este tipo de produtos que show Pois, agora não sei onde é que posso encontrar Se vocês souberem meninas, capicilin Por favor digam-me Porque eu adorei este produto E infelizmente não fiz toque dele Bem parva-se, não é? Pronto Um creme de pentear Um creme de pentear Da Novex É o Nutrire Que é de azeite de oliva Promete cabelos hidratados Macios e cheios de brilho É sim meninas Eu detestei este creme de pentear E ele demorou montes de tempo a acabar Porque ele dura bastante Desculpem Mas tive que pôr a chuchinha aqui à princesa, não é? Então Eu não gostei Porque ele deixou-me o cabelo super oleoso Pronto Um aspecto mesmo de cabelo oleoso Cabelo pesado Sem volume Muito pesado E caído Não, não gostei Não gostei Sem dúvida que eu não vou voltar a comprar Não vou Pronto Próximo produtinho É da Iproché É o meu maravilhoso Querido, amado Desmaquilhante bifásico Vocês conhecem Estão fartos de me ver Acabar este produto E eu vou continuar Porque eu adoro Não há produto melhor Para desmaquilhar os olhos É ótimo É o Pure Bluê Com Pronto Com uma planta qualquer Depois Um tónico facial Da Avon Da Orifam Desculpem Fiz confusão Da Orifam Que é o Pure Skin Que é para borbulhas Pontos negros É papel problemática Ele tem ácido salicílico E Turanja Gostei bastante É ótimo Eu andei a usar em conjunto Com o gel de limpeza facial Que ainda não terminei Está mesmo no fim Mas Adorei Em conjunto São muito bons Gostei bastante E o cheirinho É muito Muito agradável Realmente eu achei Que ele acabava um pouco Com a oleosidade É um dos fatores Para nós termos borbulhas E pontos negros É a pele oleosa Tem mais tendência Porque o excesso de sebo Nos poros Ajuda a criar borbulhas Não é? Pronto Os tónicos ajudam Com ácido salicílico Ajudam a desobstruir os poros Gostei bastante Muito bom Próximo produtinho É da Saugélia É um gel de higiene íntima Diária Gostei bastante É uma amostrinha Que até me deram No kit de maternidade No hospital Depois Acabei com o óleo de pontas Da Advance Techniques Da Amun Este é o óleo de argão Vocês já conhecem Eu adoro Depois Os disquinhos de algodão Do mini preço Gostei São bons São bastante bons Se bem que eu prefiro Os do Lido São melhores Depois Acabei com uma máscara enorme De cabelo Que eu demorei montes Montes de tempo A cabá-la Ela tem Um quilo E é de mousse de chocolate Bem meninas Eu amei o cheiro E é da marca Loris Professional Adorei o cheiro Amei mesmo E é de mousse de chocolate E creatina Fez super bem Para o meu cabelo Adorei E se eu encontrar Vou voltar a comprar Sem dúvida Que eu recomendo Próximo produtinho São dois champões Que o meu marido acabou São da Cien Da marca do Lido São aqueles champões Dois em um Que é gel de banho Shampoo Que é o género Que ele gosta E meninas Eu adorei este cheiro E ele também Este foi o preferido dele É o Tropical Blast Muito bom Ele cheira A mangas Papaias Cheira muito Muito bem Recomendo muito Este produto E este é o clássico Tem um cheirinho Mais suave Pronto Mas também Muito bom Agora Do meu projeto Dos dez perfumes Para terminar Eu acabei Dois Acabei este Que é o Rare Gold Da Avon Ele tem um cheirinho Muito bom Mas é um cheirinho Assim mais Para o inverno É um cheirinho Mais forte Mas eu adorei Adorei este produto Pronto Se eu não tivesse tantos Eu voltava a comprar E este Da Zara Que eu fiquei com imensa pena Ele cheira tão bem Tão bem É o Zara Sweet Me Pronto Eu acho que ele já não se encontra à venda Não sei Tenho pena Porque eu adorei este cheiro Adorei Tive muita pena de acabar Mas como ele já estava aberto Há muito tempo Ter que ser Depois Acabei uma caixinha de cotonetes Que eu uso para retocar a maquilhagem Estes que custaram um euro Eu comprei na loja dos chineses Foram bons Sim Não há nada Não há nada a dizer sobre eles Não é? Agora Vou passar para as coisas Da minha menina Que ainda são bastantes coisas Não é? Eu vou começar então Pelaquelas coisas Que vos fazem rir Que É o chazinho dos gases Pronto Acabámos dois Dois chazinhos dos gases Que ela gosta muito E que fazem muito bem E um dos sonhos Pronto Recomendo Vocês já sabem Vídeos anteriores Eu explico melhor Mais ou menos Sobre este chazinho Depois Uma esponjinha de banho Da Baby Smile Que é a marca Do mini preço Pronto Ela está Rachadinha ao meio Coitadinha Pronto Esta já está velhinha Ela já tem outra igual Pronto Estas esponjinhas São muito macias Quando são molhadas São esponjas naturais Marinhas Marinhas São esponjas naturais Marinhas Mesmo próprias Para bebés São muito macias Muito fofinhas E eu recomendo São muito boas Mas pronto Vocês têm que trocá-las De X em X tempo Porque elas não duram Muito tempo Agora Da Mostela Acabou-se o produto Que eu adoro Que é Uma água de limpeza Vocês podem usar Em todo o corpo Rosto incluído Olhos Tudo Não faz mal Não arde E tem o cheirinho Típico da Mostela Hoje ela está triste Porque acabou Estou a brincar Bom Recomendo muito Ela é a Fisio Bebé Tem 300 ml E ela dura bastante tempo Bastante tempo E o cheirinho É tão bom Tão bom Eu adoro Fiquei com muita pena De ter terminado Mas eu quero voltar A comprar Apesar dela ser Um bocadinho cara Vale a pena Porque é ótimo É ótimo Agora Uma pomadinha Da muda Da fralda Da Uriage Que é Primeir Change Ou change Ou qualquer coisa Do género Desculpei lá O meu francês É horroroso Pronto Esta pomada Foi mal vestida E eu não gostei Nada Nada Ela da minha bebé Não protegeu Nada Ela é tão suave Tão suave Que não protegeu Pronto Não achei Que Não achei Que fizesse Muito bem A minha bebé Pronto Não protegeu Absolutamente Nada As assaduras Ainda bem Que ela acabou Porque Sem dúvida Que eu não vou Voltar a comprar Pronto Acabei com Uma embalagem De cotonetes De bebê Estas eu compro Na Wells Traziam 56 E trazem a proteção Para não deixar avançar Mais Que aquilo Que deve Só se deve Limpar A entrada Ao narizinho Nos ouvidinhos Do bebê Até tem aqui As utilizações Pronto Gostei bastante Vou voltar a comprar Agora vamos passar Para o milhão De toalhitas Que nós terminamos Pronto As uggies Que vocês sabem Que eu ao inicio Não gostei E agora adoro Porque habituei Ao cheiro Que é um cheiro Diferente Que ao principio Me enjoou bastante Mas que agora Eu adoro Elas têm uma textura Siliconizada Mas que nós Nos habituamos A essa textura E elas até têm Até algum produto Alguma loção São bastante Hidratantes Gostei Recomendo Recomendo Depois Estas Que eu compro No Leclerc Também são Umas ótimas Toalhitas São super baratinhas E têm Montes de loção Cheiram a pó de álcool São muito boas Estas também São do Leclerc E eu adoro Estas toalhitas Têm montes de loção E também Cheiram a pó de álcool São muito suaves O cheirinho é muito suave Eu penso que pode ser utilizado Por crianças Com pels sensíveis Porque não têm álcool Nem hipodrogênicos Nem nada do género E são também Muito baratinhas Agora Mais uma marca branca Estas são do continente São muito boas Eu gosto de muitas coisas Do continente Quer as pralas Quer as toalhitas Também me estão a surpreender Pela positiva Estão a ser também Umas boas toalhitas Trazem uma loção em gel Pronto É assim Não tem aquela loção Que vos fica nas mãos Não é assim Muito Muita loção Mas é o suficiente Para vocês Limparam o vosso bebê E o cheirinho É assim Muito suave Estas da Baby Smile É a mesma coisa Baby Smile É a marca Do mini preço Eu até comprei Estes packs De quatro Penso eu Quatro ou três Já não sei São ótimas Porque trazem aqui A proteçãozinha Que eu adoro Este tipo de pacotes Eu estou toda atrapalhada Hoje que eu já Tentei gravar milhões de vídeos Pronto Ajuda a proteger a loção Por mais tempo Até ao fim Estas são suaves demais Têm muito pouca loção Mas eu gostei Pronto Elas têm aloe vera Camomila E óleo D'amendoas doces Elas são muito suaves Para o bebê Pronto São muito suaves Para o vosso bebê Eu recomendo Se os vossos bebês Têm peles atópicas Peles sensíveis Eu gostei São boas E eu vou continuar a usar Porque apesar de terem pouca loção São umas boas toalhitas Estas são da Tujur Do Lidl Também são muito boas toalhitas Gosto muito delas Têm muita loção Um cheirinho muito bom São à base da aloe vera Só que Vou deixar o recado Lidl As embalagens Não prestam Rasgam-se sempre aqui Pronto E as toalhitas do fim E acabam para ficar As fraldinhas Acabamos com estas Do Pinho Doce São as Activity Plus São assim Trazia 56 unidades Tamanho 3 Ajuste elástico Núcleo anatómico Dermatamente testadas Com o extrato de aloe vera Gostei muito Destas fraldinhas Muito Eu estou a adorar As fraldas Do Pinho Doce E do Continente Acho que são das melhores Porque eu já testei até agora Pronto É o que eu tenho a dizer As do Continente E as do Pinho Doce São das melhores fraldas Que eu tenho testado E cá estão elas As do Continente Da Baby Care Protection Ultra Seca Máxima proteção Barreiras antifugas Isola a umidade Pronto Gostei bastante Traz 86 fraldas Muito boas Eu recomendo a testar Porque vale a pena E os preços São muito acessíveis E um bocadinho de resguardos Também do Continente Que vocês sabem Que eu utilizo Para pôr no muda fraldas Para os bebés Que puderem fazer xixi À vontade Não houver Muita dispersão No xixi Não é? Porque É o mesmo tecido Das fraldinhas E é absorvente E são baratinhos também E traz 10 unidades Que vocês podem cortar ao meio E dá para 2 vezes Ou seja Dá para 20 vezes Pronto meninas Foram estes os produtinhos Acabados Do mês de maio Espero que vocês tenham gostado Foram muitas coisinhas Que nós terminámos Cá em casa ainda Se tiverem alguma dúvida Quiserem que eu fale Mais aprofundadamente Acerca de algum produto Algum tema Por favor digam Não se esqueçam De fazer like Partilhar Subscrever o canal Que eu fico muito contente Por isso E obrigada Por terem assistido Desculpem o barulho Da minha bebezinha Mas tenho que ser Com ela Porque senão Não tenho tempo A fazer os vídeos Para vocês Que eu tenho Muitas saudades Pronto Então até o próximo vídeo